E hoje, hoje, eu acho mais difícil, né, esse discurso nacionalista e de, o pessoal tá falando, o pessoal tá preocupado com o emprego, com outras coisas, né? Então, hoje, como que você vai justificar? Cara, tem água na Lua. Pô, mas tem água pra caramba aqui, você quer ir na Lua e ir atrás da água, cara. Exatamente. O que você vai querer fazer em Marte, né? Tem esse pensamento, né? O que você vai fazer em Marte? Pagou aí 3 bilhões, tá lá o Perseverance, lá um ano, tirando só foto de pedra. Tem um cara que comenta no meu vídeo toda vez, que eu falo de Marte. Aí, mais foto de pedra, né? O cara tá certo, cara, ele não tá errado, não. Entendeu? É porque a gente estuda, a gente gosta da ciência que tá ali por trás. Mas se você for ver no ponto de vista prático, é só foto de pedra mesmo, entendeu? Mas é isso. Como que você vai... Cara, 3 bilhões custou o Perseverance. 3 bilhões. 3 bi. O foguete que tá sendo testado até hoje, né? Enquanto a gente tá aqui, o foguete tá lá sendo testado. O foguetão americano novo, o SLS, da NASA. Cara, cada lançamento dele vai ser 4 bi. Cada lançamento. Cada lançamento. É muito caro. O que que é tão caro? O que que é caro? Cara, ali, dizem, né, que é muito... O que que é caro? É o tamanho dele, que é um negócio gigantesco. É o... É o combustível, não. O combustível, porque é muito combustível. É muito combustível, entendeu? E o grande problema dele é que ele não usa o sistema todo do Elon Musk, que é de reutilizar. Ah. Então, assim, lançou 4 bilhões jogado fora. Nossa. E aí vem o outro, lançou. 4 bilhões jogado fora. O outro, lançou. Então, assim, o cara justificar isso, tanto que a NASA, até semana passada, ela mandou pro Congresso, ela manda pro Congresso um pedido de orçamento que ela faz. Sim. Primeira coisa, ela pediu 26 bi de dólares. Isso é uma coisa até bom de falar, cara, porque o pessoal acha que a NASA tem grana infinita. Não tem, né? Ela, 26 bilhões de dólares. É muito ou é pouco? Parece muito, mas... Parece muito, mas aí o exército americano é 750. Olha a disparidade, 25 para 700. É muita diferença, cara. Então, é aquele... Você imagina se a NASA tivesse 700? Não, imagina, o pessoal brinca, imagina se a NASA tivesse só o 50, que é o dobro que ela teria, que ela tem. Mas aí você tem a troca do que a gente tava falando. Por que que lá na década de 60, quem mandava era a faixa militar? Então, era a grana, cara. Se hoje fosse uma coisa militar e pra Lua, cara, você tem o exército ali, tem 750 bi, cara. Cara, manda tudo, explode foguete, faz o que você é, cara. Agora, hoje, pra NASA conseguir liberar essa grana e justificar. Ah, tá, cara, vamos lá, vai ter água. Não, se o Martinho achasse alguma coisa absurda, um negócio pra bateria infinita, sei lá... Não, eu brinco que é o seguinte, cara. Se achasse um pedaço de um osso e levantasse, igual o 2001, entendeu? Cara, aí era a grana e tirita. Será? Ah, aí era. Porque aí achou a vida, né, cara? É, mas mesmo assim, eu não vejo... Você acha que o pessoal não ia se empolgar, não? Eu acho que não, eu não vejo o povo assim como humanidade, vamos pra frente. O pessoal, eu acho que... Alguns iam falar que é conspiração, né? É, falar isso daí só faz enganar a gente. Eu não sei o quê. Cara, eu vejo a gente cada vez mais mesquinho. A gente não vê mais como a humanidade. Pode ser, não pensa como uma unidade, né? É tipo, é minha cidade, é meu bairro, é meu país. Dane-se a humanidade, né? Pô, é, não sei. Só a gente se empolga com essas coisas, né? É, não, é. O Elon Musk e tal. A maioria do pessoal fala, ah, que puta babaca. Eu quero ver o BBB, quero ver quem vai ser, vai estar no paredão. É isso aí, no fim é isso que importa, né? Talvez isso, hein? Fazer um BBB indo pra Marte, aí sim eu vejo... Aí é a dica que eu tenho, eu tento dar pro Elon Musk essa aí. Cara, põe umas câmeras na sua nave pra Marte, cara. E transmite só pro Brasil. Nem que você transmite pro resto do mundo, não. O Brasil garante sua audiência, cara. Não, cara, olha que ideia, pelo Elon Musk. Faz um BBB e a eliminação, assim, você vai com comida limitada, certo? Certo. Eliminação é igual aquele joguinho lá. Abre a post-cortilha e joga o cara pra fora da nave. Pronto, sobrou mais comida. Êêêêê. Paredão é o cara ficando no paredão mesmo, andando na porta só esperando. Exatamente, só esperando. Cara, ia ser maravilhoso. Claro, é desumano, é. Mas vai ser desumano. Vai ser, vai. De qualquer jeito, cara. Explica pro pessoal o quanto desumano é uma viagem daqui pra Marte. Cara, assim, pra Marte vai ser muito mais. A gente vê aqui, né, cara? O cara que voltou agora, os caras voltam tudo ferrado, cara. Tudo destruído, né? É tudo, cara. É problema na coluna, é problema no músculo, é problema em osso, é problema na vista, é problema no ouvido. Na vista por quê? Porque é o seguinte, cara, tudo que é líquido no seu corpo vai sofrer pra caramba. Por quê? Ele fica sem... É, porque fica meio... Então, o cara que tem labirintite, por exemplo, fica maluco no espaço, né? Por causa da ausência de gravidade, né? Então, a gente precisa disso. Então, todo astronauta volta pra Terra e usa óculos, cara. É? Batata. O Marcos Pontes, eu entrevistei lá no Flow, né, junto com o Igor. Cara, o Marcos Pontes é surdo, cara. E surdo. O que tem a ver? Ah, tem líquido dentro do ouvido? Ele teve um problema seríssimo. E ó, o Marcos Pontes ficou 10 dias no espaço, cara. Só 10 dias, já deu problema? Já deu problema, não é que deu problema, cara. Ele falou, ele é surdo, ele é surdo. Ele vai colocar aquele... Ele contou lá, ele vai colocar aquele aparelho de vibração óssea pra poder ouvir. Porque ele não ouve mais. Ele usa um aparelho no máximo. Mas teve alguma explosão que ferrou, ele não sabe? Não, cara. É porque o negócio piorou muito mesmo, por conta do tempo na microgravidade. Caramba. O cara volta ferrado, cara. Leva tudo ao limite, né? É. Ao limite do corpo. E pra Marte você vai viajar aí um ano, mais ou menos, na hora que pousou. Ninguém vai conseguir descer. Vai descer os caras... Ah, os músculos estão zoados. É, tudo ferrado. Eu tô todo esquisito. Porque Marte tem uma gravidadezinha. E na nave você não vai ter, né? Então a primeira coisa que acontece é dar uma zérnia ferrada. Porque no espaço não tem a gravidade pressionando a coluna. Sei. E aí a coluna dá uma aliviada aqui, ó. Né? As vértebras dão uma aliviada. Na hora que o cara volta e sente a gravidade, aí junta. Ai, cara. Só que às vezes não junta bem juntado. Entendeu? Junta com... Junta sim. Junta sim. E aí, cara, tem cara que sofre pra caramba, cara. Já de... Sofre, mano. E esses russos que ficam não sei quanto tempo na... Então, semana passada eu transmiti a volta de três. E aí? Que é aquela que até que veio o americano no meio dos dois russos, do problema todo. Um dos russos, cara... Você olhava pra ele, cara. Você tá ferrado, cara. O cara tava ferrado, cara. É? É. Cara, você vê. Porque eles transmitem. O cara é tirado de dentro da nave. É posto numa cadeirinha. E senta ali. Cara, o cara tava assim, ó. Que você olhava pra ele e você fala... Cara, esse cara tá muito mal. Como que um cara desse vai chegar em Marte, cara? Nossa, cara. Os outros dois estavam até bem. E o americano ficou 355 dias, cara. Quase um ano. E o americano tava legal. Sorrindo e tal. Mas um russo, cara, tava destruído. E aí, cara, uma nave. Chega em Marte. Vai, tipo, metade da tripulação vai tá ferrada. É, tem que ter uma... Toda uma nova... Um novo estudo só de fisiologia. Já tem, né? Já tem, né? Já tem gigantesco. É uma das áreas mais estudadas hoje. De como você minimizar os efeitos do espaço no corpo do ser humano, né? Tem cara hoje deitado lá nos Estados Unidos, cara. Que passa um ano deitado. Oito meses deitado. Treinando? Treinando e com um monte de cabos segurando pra simular a microgravidade. Pra ver o que acontece com o corpo humano. O nível de atrofia muscular. Nossa. Tem cara fazendo isso aí. É voluntário. Quem quiser... E não tem um tipo de... Não tem tipo de aparelho pra recuperar essas coisas lá? Então, os caras tem que fazer exercício, né? Eles fazem na estação espacial. Fazem? Algum tipo de bicicleta? Fazem. É? Esteira, bicicleta, tudo isso. Como faz esteira? É? Se você flutua. Então, porque você fica todo amarradinho ali. É? É. Os caras fazem. Bicicleta, prende o pé, né? Na negócio. Eles têm lá um esquema. Eles fazem. Eles têm... Na verdade, eles têm que fazer exercício. Tem que fazer, né? Tem que fazer, cara. E eles são medidos o tempo todo, cara. Todo dia tira sangue, mede pressão ocular, pressão no ouvido. O que acontece com o coração em gravidade zero? Cara, então... Tem um pessoal que dá problema também no cardíaco. Fudido, entendeu? Por causa das válvulas. Volta meio funcionando meio esquisito. Arritmia. Tem astronauta que volta. Que eu já vi relato deles depois. Que ele era perfeitinho, cara. Cara, atleta ferrado. Foda, tal, não sei o quê. Voltou do espaço, o cara não consegue fazer nada. Porque ele pegou uma arritmia cardíaca. Nossa. Então, assim, o ser humano, cara. Ele não foi feito pra viver nisso, né? Óbvio, né? A gente foi feito pra viver aqui na Terra. Bonitinho. Com a pressão nos pressionando. Os nossos órgãos tudo nessa posição. O líquido aqui no ouvido correndo direitinho. Então, você vai pra um lugar desse e fica tempo... É, longa exposição que eles chamam. Aí, cara. Então, assim, o que vai pro banar? Tchau, senhor. Tchau. Tchau, senão. Tchau, senão. Tchau, senão. Tchau, senão. Tchau, senão. Obrigado.